Após a chegada dos grandes reforços, o time do Bahia melhorou no campeonato, conseguiu sair da zona do rebaixamento e começa a mirar a ponta lá em cima. São 12 pontos do líder Atlético Mineiro. Inclusive tivemos aí no último episódio um jogaço de 4x3, mas cara, esse time tá evoluindo, eu acredito sim, são apenas 12 pontos e o campeonato ainda tem muito o que rolar. E hoje temos o Inter, temos o Fluminense e também vamos encarar o Atlético Goianiense e tem mais um Bavi, esse Bavi aí provavelmente vai sair fogo. No entanto, a torcida tá questionando o Bruno Henrique, que até agora não mostrou pra que veio, né, não tá jogando bem. Como vocês sabem, a gente precisa de um grande zagueiro e o que foi mais comentado aí é o Adrielson. Ex-Botafogo que foi pro Lyon lá pelo Testor, mas como a gente também é uma SAF e podemos sim tentar trazer o cara. Mas olha aí, mano, 21 milhões, o Lyon não quer negociar, vamos tentar aumentar aí pra 27, não vou dar mais que isso não, que é loucura. E vamos oferecer aí pra ele um salário de 8 milhões com bônus de atuação de vitória e cláusula de não sofrer gols. Outro bastante comentado é o zagueiro Joaquim dos Santos, né, ele tem 81 de over, tá muito bom pra um zagueiro, 25 anos e os valores dele bem mais abaixo. A multa só tá em 4 milhões, o salário aqui tá mais alto que o do Adrielson, vamos dar 8,500 ali, aumentar bônus e cláusulas e vamos deixar um contrato pra 3 anos. E se liga que já tem negociações acontecendo e a diretoria chamou aí o Rogério Senna pra conversar sobre a negociação com o Joaquim. O Adrielson tá querendo um salário ainda maior e também negociações fracassaram, o Lyon não liberou, né, ele recém chegou por lá, então o nosso caminho vai ter que ser o Joaquim. Vamos que vamos assinar esse contrato, não vou pedir mais nada além disso de momento e ainda sobrou uma grana muito boa. Haha, que maneiro, véi, olha só ali onde tá sendo apresentado o Joaquim, mano, na sala de entrevistas do Bahia com o diretor ali e tudo mais, cara, impressionante. Esse é o patch, é o Google's Patch, se você não conhece, tem um link na descrição e no comentário fixado, o melhor patch da história dos games de futebol. E é um patch aí pra PES 2021, lembrando que ele é pra PC, mas pra quem tem um PS4 ou PS5 tem a opção do Option File. Olha aí, o cara já meteu o papo reto pro Senna, hein, nossa carteira não tem, é, sem fundo não, véi, então maneira aí, para de gastar dinheiro. Vamos ter que dar uma segurada. Vou fazer Joaquim e Caio e Cuesta ali fazendo dupla, né, a gente deixa o Canu ali no banco e vamos que vamos. Esse é o elenco pra esse jogo, o BH tá um pouco cansado, seta pra baixo, mas eu vou manter a formação total pra gente tentar elevar esse espírito de equipe que de momento tá em 80. E o Beira Rio tá lindão, tá maneiro, mas vamos tentar estragar a festa do Internacional. Vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3 meus outros canais. E vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos do canal, que são muito antecipados mesmo. Primeiro ataque aí é do Colorado, bola na área, hum, rapaz, que soco estranho ali do nosso goleiro, mas conseguiu tirar na boa. E a gente vai tentar encaixar o contra-ataque, falta o Bruno Henrique querer jogar melhor nesse time, hein. A hora que o BH embalar, pegar a boa, ninguém segura esse nosso contra-ataque. Tem bola com o Marcelo, tá marcado, solta ela no meio, passe de prima, o Gilberto dispara, o Biel encosta, né. Mas tá com o Yuri Alberto, voltou no Everton, time vai tentando achar espaço, aí o Marcelo tem espaço, BH tava impedido. Bola pro Caulis, calma o goleirão, soltamos o pé sem vontade, com muita vontade aliás. Temos lateral ali já cobrado, bola pro Biel, adiantou na área, tá o Caulis, tem o BH, escorou pro Marcelo de canhota. Ô meu Deus do céu, o Marcelo não chuta torto assim não. E a jogada é do Internacional aí pra tentar fazer 1x0. Os caras tão gritando, né, a torcida não para de gritar, o Internacional vai com tudo. E passou perto, bola já batida aí pro Bruno Henrique, domina no centro do gramado, Jean-Lucas pro Miteiro. Everton Ribeiro aí pro Gilberto, vamos lá, Biel encosta. A jogada é agora, capricha no último passe, tá com o Caulis, olhou, rolou, Bruno Henrique. Defendeu. O Bahia tá jogando, o time evoluiu pra caramba agora com o entrosamento que vai acontecendo entre os contratados. Mais Internacional, aí o Alan Patrick travado só na boa. O Joaquim já começou jogando muito, né, contratado e estreia logo na sequência. Aqui o Miteiro pro Yuri, Yuri Alberto pode experimentar. No meio do gol. Aí o Inter, cruzamento, Marcelo baixinho, tira, voltou no Bruno Henrique. Cara em boa trave, molecada. Mais uma do Bruno Henrique, espalma Marcos Felipe. Defesa do Bahia, afasta e termina o primeiro tempo. Os dois times atacando bastante, mas tá 0x0. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Biel não tocou na bola nesse jogo. Vamos de Ademir aí pro segundo tempo. E eu vou colocar o Léo Cittadini no lugar do Jean, porque o Cittadini tem uma qualidade melhor no passe. Já vem Miteiro. Boa bola pro Gilberto, encosta comigo. Vamos lá, passa quieto, Ademir. Domino. Mas o Robert Renan sai rifando. Caule. Vamos, Yuri. Olha o Bruno Henrique tentando passar. Vamos tocar no meio. Boa bola pro Ademir. 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 A rede. Só vai, moleque. É gol do Bahia. Gol de Ademir. Aí tem o dedo do Senni, né? Ele que colocou o Ademir no lugar do Biel, que tava apagado no primeiro tempo. Se liga no passe do Yuri Alberto. Bola em profundidade. O Robert Renan comeu mosca. A gente antecipou ali. E sem chance. 1x0. Já trouxe ela. Vamos disparando. Dá pra lá na frente pro Yuri. Chamou de tabela. O Ademir pega. O Tauan tá marcando. Já fica pra longe. Vamos lá, Gilberto. Oh, Yuri Alberto. Furou a cabeçada, mano. Vai sobrando. Ademir. Prada em gol. Travado pela zaga do Inter. Era o nosso segundo gol. Mais um Inter. Meu Deus. Vamos tirar. Marcelo trava. Vai voltando pro Colorado. É o último lance do jogo. A gente tá conseguindo uma vitória excepcional no surro. Eu até travei a língua. Mas pegamos, bicamos. E vencemos mais uma. Eu tô falando que o time tá melhorando. E agora a defesa funcionou lá com o Joaquim. Já deu liga. Ele e o Cuesta, né? 1x0. E bora encarar o time do Fluminense nesse maraca que tá lotado. Tá abarrotado de torcedores que vão sair tristes porque o Bahia tá lá embalado. É foco na missão. Vamos buscar mais três pontos. Já tem o Keno. Gilberto desarma. Adianta essa pro Yuri. Yuri Alberto aí com o Bruno Henrique. É hora de ligar o modo turbo, mas tem que ter opção aí pra tabelar, né, cara? Chegou o Marcelo. Ex-Fluminense. Bola aí pro BH. Já olhou. Tocou pro Cauli. Vai caprichar. Fábio segura. Nem pra dar um rebote ali nos pés do Biel. Responde o Fluminense. Bola perigosa. Vamos lá, Joaquim. Chega ali que o Arias tá vindo. Passou, cortou pra dentro. Ninguém toca nessa bola. Vamos tentar sair pro contra-ataque. Tem bola do Yuri Alberto. Vamos lançar. E o Bruno Henrique. É a nossa válvula de escape. BH 27. Ameaça o drible. Não consegue. Vem, vem, vem. Calegari. Bruno Henrique. Olha onde o BH chegou, mano. O cara tá voando aí apesar da idade. Inversão lá do Gilberto. Recebe e domina. Vamos, Gilberto. Vamos que vamos. Aí o Biel com a passe de bola. O Gilberto já passou. Mais um passe, não. Resposta do Fluminense com o Keno. Keno pro BH. Vai o Ganso cruzando. Na trave, hein. Renato Augusto. Alexander. Bateu ela fechada. Sozinho, irmão. Sozinho. A pediu pra tomar duas três vezes. Três vezes. Gol do Ganso. Aí o Bruno Henrique já vem pegando essa. Rolando pro Marcelo. Tem muito espaço. Corta pra dentro. O Marcelo limpou bonito. Rolou. Vai pintar na brava. Vamos lá. Cauli. Rede. É gol do Bahia. Gol de Cauli. Um dos cracaços do time. Só vai do Bahia. Aí a jogada. Everton Ribeiro pra ele. O Fluminense se fechou demais, né. Tava com quase dez jogadores mais dentro da área. Esqueceram que o Cauli sabe chutar. E chutou bem demais, ó. Achou onde a bola tinha que passar. Batida fechada. Cabeceou pra fora. O Fluminense perdeu uma chance dourada. Só vamos, moleque. Yuri Alberto. Já chama na tabela. Vamos que vamos. Bola pro Biel. Aí tem espaço. Já olhou na frente. É pra dominar Gilberto. Vamos pra dentro. Tentou o toque. Everton Ribeiro. O Bahia pressiona o Cauli. De novo. De fora da área. Fábio. O Fluminense não tá marcando, rapaziada. Eles só marcam dentro da área. Então a gente tá aproveitando pra chutar de fora. Cauli encheu o pé. E o Fábio salvou. Aí Everton Ribeiro. Vamos mandar ela na baguncinha. Fechadinha. A Biel subiu. Não achou nada. Marcelo tenta. Bola com o Cano. Aí vai ter contra-ataque dos caras. Mas é, velho. O Arias passou. Vai complicar nossa vida. John Arias. Ah, na bola. Foi dentro da área, velho. Foi dentro da área ou será que não? Cartão amarelo pro Cuesta. Vamos ver o lance. Lance polêmico. Varra analisando. Fora da área. O primeiro toque foi fora da área. E é isso mesmo, cara. Isso mesmo. Cartão amarelo pro Cuesta. Mas falta pro Fluminense. Marcelo corta. Vai voltando de novo. Aí o Ganso. Pode experimentar. A gente protegeu ali. Já fez a barreira. Vai Marcelo de novo. Não dá espaço. Renato Augusto tentando. Todo mundo chegando. Bruno Henrique ajudou a defesa. Volta de novo com o Fluminense. Tá na blitz, né, velho? A gente não consegue o contra-ataque. Temos que desarmar pra meter o contra-ataque. Bola pro Ganso. Já tiramos e só vamos. Daquele jeitão. Everton Miteiro. Esticou pro BH. Segura nós. Vai que vai. Yuri Alberto preparou. Rolou pro BH. O passe é muito bom. BH 27. Linha de fundo. Cruzamento pra trás. Gilberto. Apara, pai. Apara, pai. É pressão, mano. Vamos encher o pé aí na área. Vamos que vamos. Tenta o Biel. Sobrou pro Marcelo. O Cano de novo. Caraca, velho. Toda hora sobrando ali nos pés do Cano. Vai do Bruno Henrique. Boa, Yuri Alberto. Abriu o jogo. Tem o Biel. Tem o Yuri pedindo. Vai na tabelinha. Boa devolução do Yuri pro Biel fazer. É, na trave, mano do céu. Olha o gol contra. Vai sobrando de novo. Tá vivo na área. É o Bahia pressionando. Bola ali pro Biel. Prepara, erro. Passe, Biel. E o Arias recebe essa. Agora é a vez do Fluminense. Limpou o Joaquim. Que isso! Defesaça do Marcos Felipe. O Cuesta não deixa essa bola sair. A gente pode partir, irmão. Vamos pro contra-ataque. O finalzinho de jogo vai ser eletrizante. Aqui, Yuri Alberto. Brigou. Não deixou ela sair. Volta de novo, Yuri. Perde a bola. Com o Yuri é danado. Vai, Joaquim. Ganhou essa pro Biel. Yuri Alberto tá passando no facão. Preparou. Rolou. Bruno Henrique pra ele. De novo. Girou. Bateu no pé da trave. No pé da trave, mano. Caraca, velho. E o Yuri Alberto? Cara, deixa ele descansar depois desse gol. Não pode ser nem culpa dele, né? Ele girou bem. Mas vamos botar um sangue novo ali também. Vai o Iago. E, cara, mais um. Bruno Henrique saindo. Vamos botar o Juba. E ver o que acontece. Marcelo tá morto. Tem cartão. Vai Rian Lucas. E temos mais uma alteração. Vamos sacar o Cuesta. Que também tá amarelado. John Kennedy. Sobrou pro Cano. Bateu. Guardou. Bateu. Guardou. Caraca, velho. É os 44 do segundo tempo. John Kennedy entrou no jogo. Acabou essa. E o Cano fez. Vai geral pro ataque. Olha o Joaquim. Soltou essa no Gilberto. Tem espaço. Biel. Tá pedindo ali. Dominando o Everaldo. Defendeu o Fábio. Volta com o Bahia. Vamos que o empate agora é uma vitória. Na circunstância que tá. Everton Ribeiro. O Miteiro. É gol do Bahia. Gol de Everton. Vamos que vamos, rapaziada. 2x2. A gente não perde fora de casa. Buscamos o empate. Miteiro ali no cantinho. O Fábio também pegou pra caramba, né? Se ele não tivesse pegado tanto, a gente teria vencido esse jogo. Vamos lá. Após uma vitória e um empate, terminou o primeiro turno. O Galo venceu o Vitória. O Galo tá com 38. Tá 14 do nosso time. A gente conseguiu sair da zona. Estamos... Estávamos em 16º. Subimos pra 15º agora. Na soma dos dois jogos ali. Mas, cara. Vasco, Cruzeiro, Atlético Goianiense e Vitória estão caindo. E a real, ó. Que tá sendo elogiada aí pela raça. O Yuri Alberto. Mas o gol não tá saindo. Vamos encarar o Atlético Goianiense. Mais um jogo terceiro, jogo seguido, fora de casa. E um detalhe. A gente consegue manter a mesma formação de novo. Todo mundo seta pra cima ou neutra. E bem descansados ali. Vamos ver qual é. Aí o Miteiro. Já pega essa, solta o passe. A gente tem que fazer isso. Mais jogadas com o Bruno Henrique na linha de fundo. Chegou cruzando. Biel de bicicleta. Ah, se tu faz um gol desse, irmão. Ah, se tu faz um gol desse. Jogadas de ponta esquerda pra ponta direita. Caramba, hein. Passou muito perto. É, Beto Ribeiro na batida. Vamos caprichar. Soltou o pé. E o goleiro espalma pra escanteio. Miteiro bateu bem, ó. Se a gente tivesse tirado um pouco mais pro canto, o goleiro não pegava. O Gilberto veio buscar o jogo. Solta essa no Jean Lucas. Vamos abrindo o jogo pro Gilberto. Aí o Bahia vem que vem. O Atlético Goianiense tá passando o trabalho aí com o nosso ataque. Falta só botar essa bola na rede. Vamos caprichar. Biel agora. Domina. Bate. Vai voltando. Bruno Henrique tenta. Se esforça. Mas a defesa corta. E vai na pressão, ó. O jogo não para. Bahia tomando conta. Vai distribuindo. Fatiando a bola ali. Gilberto apanhou dela agora. Mas rola. Caule. Pode experimentar. Tá marcado. Rolou pro Bruno Henrique. Bola desviada. Quase, quase o gol. Lá vai o Miteiro na cobrança. Vamos lá, Everton. Subiu o Bruno Henrique. Cara, a gente tá finalizando pra caramba. Mas a bola não vai, né? A bola não vai em gol. Tem cobrança de falta na rede. Martelamos, martelamos. E quem sai na frente? O Atlético Goianiense. Cobrança de falta do cara ali, ó. Tocou no travessão ainda. Esticada do Yuri pro Bruno Henrique. Boa, mano. Vai pra cima deles, BH. Ficou marcado. Rolou. Aí tem o Marcelo. Dele pro Everton Ribeiro, que encosta todo mundo marcado. Vem, vem, tabela. Vai, vai. Acerta o passe. É, Everton Ribeiro. Recua pro goleiro. Segunda etapa. Tem bola no Gilberto dele, pro Biel. Vamos chegar. Devolveu. Olhou pra área. Não adianta nem cruzar, né? Os caras estão travando tudo. Gilberto pega a sobra. Aí o Everton rolou pro Yuri. Alberto. Carimba em cima da defesa. Sobra no Yuri. Bruno Henrique pede. Tabelinha, vantagem. Vai no Yuri de novo. Capricha. Yuri Alberto perde mais um. Marcelo. Dele ali pro caule. Rola no Everton Ribeiro. Prepara. Rola também pro Gilberto. Biel tem espaço. No meio do gol, mano. Aí tem Yuri Alberto soltando essa bola pro Gilberto. Vamos lá, Biel. Dispara. Toma ali o passe. Vamos caprichar agora. Biel na parada. Cruzamento. Yuri Alberto. Erra a cabeçada. Passou direto. Volta de novo pra ele. Posição legal, mano. Não tava não, será? Caraca, mano. Tava um pouquinho só à frente. E ele já cansou também. Vamos botar ali o Everaldo. O Juba no lugar do BH. O Biel no lugar dele. Entra o Ademir. Três alterações ali no ataque. Marcelo cansado. Rian Lucas. Vamos botar os laterais todos. Titulares. Os descansados entrando. Só pega, mano. Vamos lá pro contra-ataque. Capricha. Rian. Rian. Boa no Ademir. Do Ademir pro Everaldo. Já aparece o miteiro. Tabelou. Recebeu o Everaldo. Demos sorte demais. É bola na rede. É gol do Bahia. Vamos. Everaldo. Vamos caprichar. Vamos em busca aí da virada, hein. O Bahia tem que vencer esse jogo. Bola adiantada ali pro Ademir. Encosta aí, Everaldo. Já viu de três dedos. Excelente bola pro Cicinho. Vem no capricho. Levantou. Ah, cara. Mata. Não, mano. Finaliza. Nem que seja de peito mesmo. Vou te falar, mano. Vou te falar, mano. Na boa. Pé do Atlético. Pé do Atlético. Wagner Love. Ele entrou agora. Agora. Recebeu a bola. E meteu na rede. Dois a um pro Atlético Goianiense. Aí, ó. O Victor Cuesta correndo de costa, véi. Ele não dá o bote. Everton Ribeiro vai caprichar essa nada-nada. Meteu bola de gabiá. Ah, mano. Ele pegou na gaveta a cabeçada do Everaldo. Ganhamos e vamos ter mais uma descida, hein. Vai ter mais um ataque. Capricha. Caprichar aí por nós. Vamos chamar o zagueiro pra vir também. O lateral já tá passando. Toma que atua, Cicinho. Bota ela na bagunça. Peixadinha. Subiu. Everaldo furou a cabeçada. Fim de jogo. Dois a um pro Atlético Goianiense. E aí temos o Bavi, mano. É a nossa chance de redenção nessa temporada. Pra quem sabe o time embalar de vez ali. Vamos tentar vencer o maior rival. E de quebra empurrar os caras pra Série B de vez. Já que eles estão na lanterna. Uma derrota aí praticamente rebaixa o time do Vitória. É de longe. Mais uma inteira. Bate bem. Bate forte. Explodindo a defesa. Gilberto pega a sobra. Estamos jogando na fonte nova. Então é o time total no ataque. Voltando a jogar em casa. Primeiro jogo em casa desse episódio. Três partidas fora. A gente pegou muito mal ali o calendário. Tem Bruno Henrique. Os goleiros tão ninjas. Vai Everton. Vamos caprichar. Levantou essa. Yuri não alcança. O Cauli vai pegar a sobra. Pode cruzar. Mas vamos é tocar. Vai Marcelo. Dele pro Everton. Everton Ribeiro chamou. Bruno Henrique. BH 27. É gol do Bahia. Só vai. Vamos, vamos, vamos lá, cara. Vamos ganhar do nosso maior rival. A gente ganhou no primeiro turno. Vai ganhar agora no segundo. Vamos rumo a mais um triunfo. Osvaldo. E gol do Vitória. Empata um jogo. Nessa bola que sobrou ali, ó. A gente prensou, dividiu. Aí o maluco meteu o passe nas costas do Marcelo. Bruno Henrique. Marcelo. BH passou. Recebeu o passe. Rolou pra trás. E Yuri Alberto chutou caído. Por que que ele chutou caído, véi? Por que que o Yuri Alberto caiu pra finalizar essa bola, moleque? A fase do Yuri é até no videogame. Não tem outra lógica. Escanteio pro Vitória. Bola perigosa. Tirou estranho o Gilberto. Volta com os caras. William Oliveira. Vamos prensar ali, ó. Vem na dividida. Boa, Gilberto. Agora pra encaixar esse contra-ataque. Solta a bola pro Yuri. Yuri pro Biel. Tem aproximação do Gilberto. Demorando pra tocar. E foi desarmado. Bruno Henrique. Pra disparar. Tá passando o Biel. Lançamento pra ele. A bola na medida. Vamos, Yuri. Tá fechando. Pediu cruzamento. E não passa. Bola pro Mateuzinho. Vai acabar o primeiro tempo. Só marca. Não dá espaço. Não dá espaço. Vamos, Marcelo. Fecha ali no meio. Cruzamento. Tirou estranho. Sobra com a gente. Acaba aí o primeiro tempo. Empate por enquanto. Jean Lucas adiantou lá pro Biel. Errou. Voltou. Deu sorte. Yuri. Bruno Henrique. Ah, foi falta. Deu vantagem porque sobrou pro Marcelo. Rolou pro meio. Passa do Yuri. Passa do Bruno Henrique. E não chega no Biel. Caraca, mano. É no detalhe essa parada. Contra-ataque aí do Vitória. Vamos, Joaquim. Tira ela. Vai de novo. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Deu falta. É, Everton Ribeiro tenta puxar o contra-ataque pro time do Bahia. Vamos, Yuri. Vamos, Biel. Vamos, galera toda. Vou lá pro Biel. Domina. Faz o giro. Olha na área. Ai, irmão. Toca. Tem o Marcelo passando. Jean Lucas já viu. Tocou na braba. Vamos que vamos. Traz pro meio. Bruno Henrique. Pro Yuri. Agora, Yuri. Calcanhar pro Biel. Furou. 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 Lançamento nas costas do Cuesta. É gol do Vitória. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara. Matheus Gonçalves. A gente teve a bola ali do 2x1. Do Vitória. O contra-ataque ao Cuesta de novo. Falhou de novo. Tem o Marcelo. Vamos lá. Vamos lá. Bahia responde rápido pra gente voltar pro jogo. Bola pro Yuri. Girou. Guardou. Vamos. Vamos, Bahia. É gol. Gol de Yuri Alberto. Pode acreditar. Pode acreditar, Yuri. 2x2, rapaziada. A gente não vai deixar escapar. A gente vai em busca da virada. Aí o vacilo deles. O domínio do Yuri já tirando do zagueiro. Bateu certinho. Mas agora a gente tá no ataque total. Suicida, aliás. Vem bola com o Bruno Henrique. Ó, Everton Ribeiro. Aí tocou. Vamos lá. Volta um pouco o Cuesta, porque senão vai dar BO aí no contra-ataque. Esticou essa pro Gilberto. Vamos, Biel. Encosta de novo. Recebeu. Tem espaço. Capricha. Olha o Marcelo passando. Bola pro Bruno Henrique. Defendeu. No rebote. Tiro vitória. Lateral é nosso. Vamos fazer mexidas. Vou manter o Yuri dessa vez. Mas vou trocar ali o Biel e o Bruno Henrique. Pra botar os caras descansados. Os laterais. A mesma situação. Como sempre a gente tá mexendo. O nosso Everton Ribeiro tava seta pra baixo. Vamos botar o Iago Felipe pra jogar de meia atacante. Várias mexidas. O time agora tá descansado na metade. Metade dos jogadores entraram. Vamos lá. É o Cauli preparando. Rolando pro Yuri Alberto. Pra fora. Temos o contra-ataque. Temos o Cuesta na frente. Passou. Yuri Alberto. É contigo, Yuri. É contigo, Yuri. Perdeu. Voltou. Faz o gol. Juba na trave. Yuri. Gol. Do Bahia. Vira, vira. Virou na Ponte Nova. Um jogo espetacular assim como foi no primeiro turno. E esse a gente saiu na frente. O Vitória virou. E a gente revirou. Cara, essa bola chorou, irmão. Essa bola chorou, irmão. Yuri Alberto. Goleiro. Juba, trave. E Yuri. E o Yuri. E o Yuri Alberto, o segundo dele. Olha o cara aí desencantando. Será que a fase fica boa agora? Será que temos um grande centroavante? Yuri Alberto pode ser o cara de confiança aí pra sequência do campeonato. Mandar um grande salve pro meu parceiro Dedecão, mano. Foi maneiro demais. Ele ali comandando Vitória na Master League. Agora a gente comandando Bahia. Como eu disse lá no primeiro turno, um duelo com Vitória de Dedeco. E a gente venceu. Obviamente o último Vitória do Dedeco tava muito forte. Esse aí tá bem fraquinho e é por isso que tá na lanterna com 18. A gente já sobe pra 13º e praticamente rebaixamos o Vitória. Mano, vai ser difícil os caras saírem dali, hein. E vamos começar a sonhar lá em cima sim, véi. Vamos subindo de degrau em degrau. A gente só tem que ter uma consistência. Que o time tá oscilando pra caramba. Tem negociações aí em breve também. Mercadão tá bombando. Vamos ficando por aqui. Esse é o Gogos Pet, o melhor pet mais realista da história do futebol virtual. Ele é pra PES 2021. O link tá na descrição pra quem quiser o pet. Lembrando que ele é pra PC, mas tem a versão de Option Fire pra PES 2021 no Playstation 4 ou Playstation 5. Tamo junto é nóis e até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela e tamo junto.